Salve, galera! Bem-vindo à recapitulação do episódio 6 da temporada 6 de Station Nighting ou Estação 19. Mas antes, deixe o seu like no nosso vídeo e se inscreva em nosso canal. Bora para o vídeo de hoje! O episódio 6 da temporada 6 de Station Nighting começa em clima de romance. Herreira, super animada, linda e produzida conversando com sua mãe por chamada de vídeo, falando do encontro dela com o gerente de campanha de Travis, que ficou chavecando ela no último episódio, quando ela preparava a festa de Halloween do quartel. Depois vemos mais romance de Sullivan e a chefe por mensagem. Parece que tudo realmente mudou entre Sullivan e Herreira. Nem parece que foram casados. Um sonho todos os casamentos terminassem assim. O mesmo não parece acontecer com Maia e Karina, que, pois Maia está no quarto de hóspede, perdida em suas confusões existenciais, enquanto Karina tenta de tudo para uma aproximação e finalmente consegue uma noite de amor. Depois vemos todos no quartel naquela cozinha repleta de comidas, tomando café da manhã, quando Travis vê no telefone a bomba que colocaram sobre ele na internet, experimentando aí um pouco do lado sujo da política de Dixon. Em seguida vemos Herreira e Sullivan irem para um chamado. No caminho conversam sobre seus relacionamentos, segredos. Ela dá conselhos a ele. Eles tentam acalmar um suicida que descobriu uma doença e não quer sofrer para morrer. Ele diz que quer morrer dentro de seus próprios termos. A próxima cena mostra Ben acordando Gibson dentro da caminhonete em frente à clínica. Gibson entra e é confundido com um paciente pelas atendentes. Aliás, ele parece um paciente. Talvez isso o ajude a dar um choque de realidade que ele está precisando. Parece na clínica uma moça muito bonita e parece que ela gostou de Gibson. E durante o episódio ela olha para ele insistentemente, mas ele está muito distante, não está percebendo, não percebe nada, ele está alheio a tudo. Aquela história, a oportunidade de felicidade batendo a porta e a gente no fundo do quintal arrancando o mato. A equipe vai para aquele incêndio sinistro do Tise na fábrica de baterias e descobrem que o suicida que Sullivan e Herreira tentam salvar é o engenheiro da fábrica de baterias. Quando ele fica sabendo que seus companheiros estão presos dentro da fábrica, ele desequilibra e cai. Mas Sullivan, em um salvamento de super-herói, pula e agarra o homem no ar, sendo os dois suspensos por uma corda. Uau! Foi demais essa cena. Depois vemos o engenheiro suicida chegar correndo e liberar a porta para que a equipe salvasse todos dentro da fábrica de bateria. Então, partimos para o fechamento do episódio 6. Vic diz a Treves que ele precisa do gerente de campanha para resolver o problema com Dixon. Maia e Karina continuam distantes, apesar de todo o esforço de Karina para Maia, mas Maia parece precisar de um tempo só para ela e isso está deixando Karina arrasada. Espero que Maia se resolva logo. Tão triste ver Karina batalhando sozinha para compreender e manter viva a relação. Mas todos nós sabemos que tem um momento que, mesmo amando, as pessoas acabam desistindo, cansando e desistindo. A moça que observou Gibson na clínica deixou um envelope que Herrera entrega a Gibson junto com palavras lindas de motivação e amor dos amigos. A última cena mostra Gibson abrindo um envelope que contém um bilhete e uma foto de um bebezinho lindo, um mistério que descobriremos nos próximos episódios. Seria o bebezinho um filho ou alguém que vai fazer Gibson enxergar um pouco, um novo sentido na vida? Descobriremos no futuro de Station Nighting. Essa foi a recapitulação e comentário do episódio 6 da temporada 6 de Station 19, exibido quinta, dia 3, na ABC, nos Estados Unidos. Se inscreva e deixe seu like. E esse foi o nosso vídeo de hoje.